E agora você continua a assistir a segunda parte desse episódio emocionante de hoje da série Sou Mais Ada. Na Grande Vitória, as prefeituras também atuam na linha de frente para tentar mudar esse quadro de pessoas em situação de rua. É um direito de todo cidadão utilizar os serviços da rede pública. E a ADRA participa do primeiro acolhimento, por meio da abordagem social. O serviço de abordagem no intuito de ofertar os encaminhamentos naquele momento emergencial, em que a gente possa estar notando daquela população que não sejam assistidos, de repente ele acabou de chegar ali naquele grupo, a gente está identificando aquela emergência daquele momento. E também acompanhar os que já estão ali em situação de rua. E a ADRA, hoje, ela tem um papel importantíssimo no município de Vitória, porque ela perpassa por toda a execução dos nossos serviços. É uma grande parceira, a gente tem, mantém uma relação, uma relação de verdade, uma relação de parceria mesmo, cada um dando o melhor de si, cada um poder público e a ADRA, enquanto instituição, para desenvolver todos esses serviços e conseguir os resultados mais positivos possíveis. Para essa população, nós temos que ter um atendimento diferenciado. Essa população já teve os seus direitos rompidos com seus familiares, passam por situação de rua hoje, não tem um lar, não tem uma casa para eles. E aí vem o atendimento da ADRA através do albergue noturno, onde nós recebemos essas pessoas no fim da tarde, damos a ele a oportunidade de um banho, para poder também ter o espaço de lavar sua roupa, eles terem uma refeição quente, onde eles possam ter uma cama limpa, onde eles possam estar ali como se fosse o próprio quarto deles. Mas essas pessoas precisam também ter a dignidade de um trabalho, alguma coisa. Então o projeto traz essas pessoas para ter uma noite de repouso, para que no outro dia eles possam ter como sair das ruas, sair procurando um emprego, alguma atividade para que eles possam ter a sua renda, gerar a sua renda para sobreviver. A partir do momento que o usuário é acolhido, a gente senta, vê quais são as necessidades daquela pessoa, quanto tempo ela vai necessitar de ficar, permanecer no projeto. Dali a gente vai fazendo todos os encaminhamentos, se é saúde, se é documentação. Aqui seria quase uma triagem para uma casa república, dali eles prepararem aquele sujeito para o aluguel social, fazer todo aquele acompanhamento, e realmente inserir essa pessoa já para conseguir gerir a sua própria renda dentro da sua própria casa. O que nós fazemos como Adra, além de manter as estratégias da própria programação do governo, é trazermos um pouco mais de diferencial através dos nossos servidores, que eles olham com um olhar especial com o desejo de desenvolver o indivíduo. Nós não queremos simplesmente prestar um serviço, nós queremos desenvolver o indivíduo. Nosso lema é transformando o mundo e uma vida de cada vez. Nosso desenvolvimento, ou desenvolvimento pessoal, é a nossa causa. Então a casa república é diferente. Você tem autonomia, você tem a chave da casa. Então, com a chave da casa, você administra os seus horários, a sua vida. Você pode pegar um emprego, seja ele de madrugada ou de dia. Acompanhar esses passos é importante para a gente. Ter o pessoal capacitado para estimular essa vontade de mudar. Então nós sempre trabalhamos com desenvolver o potencial que cada indivíduo tem. E através da casa noturna, a gente que tem, né, o kit de higiene, faz barba, toma banho, tem sabonete, tem sabão para lavar roupa, entendeu? Daí a gente lava nossas roupas, chega lá, tem o kit que dá o perfume também dos hidrourantes. A gente chega bonito, né? Aí foi através disso daí que a gente foi conseguindo. Pô, aqui, tipo assim, aqui não é minha casa, não considero isso aqui como minha casa. Isso aqui é só um suporte para me levantar novamente. Para mim, eu estou na rua ainda. Quando eu acordar, que eu tiver minha casa e tal, eu não precisar de sair de casa, eu tenho que fazer minha atividade, limpar minha casa, cuidar da minha roupa. Fazer alguma coisa, é isso mesmo. Posso falar alguma coisa, mas agora não, continuo na rua. Olha, eles aqui são tudo para mim, tudo. Se eu falar que eles não me ajudaram aqui, eu estou mentindo. Me ajudaram aqui em tudo. Está me impulsionando a mudar, está me impulsionando a cada vez me ressocializar mais, cada vez pensar mais. A casa da Neide e do Nolasco agora tem endereço fixo. O lar volta a ter graça e ser completo, com chão, parede e teto. Enquanto essa mesma oportunidade não bate à porta de todo mundo, o que fica é a esperança de que logo esse dia vai chegar. Meu sonho mesmo, tinha vontade de voltar a trabalhar fechado de novo, direitinho, que eu trabalho com a sua civil, entendeu? É, mas eu vou ter graça, ter meu cantinho de novo lá, é meu, só aí a hora que quiser trancar a portinha, sair, entrar, né? O meu objetivo é poder voltar a viver com minha filha, ter um espaço onde eu puder, onde eu vou poder fazer minha atividade durante o dia a dia. Até porque isso aqui é só uma noite, né? Não tem mais nada de sonho, só ter uma casa. Para me morar. Não tem mais nada de sonho, só ter uma casa. Não tem mais nada de sonho, só ter uma casa. Poxa, é muito triste ver essa situação, né? Em contrapartida, é muito bom saber dessa vitória da Neide. Olha, e você também pode ajudar a manter esse projeto da Adra no Espírito Santo em Vitória. É só acessar o site adra.org.br e se tornar um doador. Você pode ainda contribuir com outros projetos que a Adra realiza pelo Brasil. Inclusão social é um tema que cada vez mais tem ganhado espaço, apesar de que muita coisa ainda precisa ser feita. No Brasil, por exemplo, ainda não existem políticas públicas para a inserção de deficientes intelectuais no ensino superior. Mas o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP Campus Engenheiro Coelho, criou um programa para atender esse público. E agora, em dezembro, aconteceu a primeira formatura. A Babi não escondia a alegria. Era uma gargalhada atrás da outra. Michael estava um pouco mais sério, mas não deixou de se emocionar. O Igor ficou ali na dele, mas todo atento a tudo. A Letícia, um pouco mais tímida, sorriu meigamente. E a Tainara esbanjou simpatia. Fez dupla com a amiga, apresentando uma música na linguagem dos sinais. Para os pais e familiares, não havia presente melhor. Os professores, extremamente contentes. O NASP Campus Engenheiro Coelho estava em festa. Primeira turma de alunos com deficiência intelectual estava se formando no ensino superior. Novidade no Brasil, projeto pioneiro e, até o momento, único. O nome, Próximos Passos. O objetivo dele é preparar esses jovens, adolescentes jovens, para terem uma melhor qualidade de vida. Conviver com as pessoas ao seu redor. O projeto foi finalista do Prêmio Santander em 2014 e se tornou referência para outras universidades. Cinco alunos se formaram este ano, que é a primeira turma. Os cursos escolhidos por eles foram teologia, pedagogia e publicidade e propaganda. Outros 11 alunos ainda estão estudando. A mãe de Tainara conta que o programa mudou a vida da filha e também da família. Nós tínhamos também muita dificuldade de deixá-la, a sair sozinha. A gente super protegia. E esse programa mostrou para nós que, assim, ela tem vontade igual todo mundo, ela tem sonhos igual todo mundo e que a gente precisa aprender a confiar e acreditar neles. E a filha, por sua vez, conta como foi vivenciar essa experiência. Quando eu estava sendo monitora, eu gostava muito, porque quando eu era com criança de dois anos, por aí do segundo ano, eu recortava as coisas, colava as coisas na agenda. Muito feliz, porque eu sempre tive apoio dos meus pais, que eles sempre pensaram naquilo e me ajudou a fazer crescer esse sonho. Os amigos, sabe, juntou um apoio, um amor, um amizade daqueles. E mim, que eu não vou esquecer. Essa outra mãe confessa ter ficado insegura quanto a filha se tornar independente. Mas percebeu que estava enganada. A filha poderia, sim, se virar sozinha. Eu estava fazendo muito ou quase tudo por ela. E ela deixou de aprender coisas básicas, que o projeto, aos poucos, foi ensinando. Essa pesquisadora estudou sobre o assunto nos Estados Unidos e fomentou a ideia no Brasil. Ela não economizou elogios ao NASP. E a NASP deu todo o apoio irrestrito para ela realizar esse projeto. E para quem sonhou, planejou e executou tudo isso, não há como evitar as lágrimas. Ainda mais quando se recebe homenagem e discurso de mãe profundamente agradecida. Hoje eu já chorei bastante. Sentir que esse programa fez diferença na vida deles. Isso traz um conforto muito grande ao nosso coração. E é vontade de lutar por aqueles que às vezes são invisíveis na sociedade. A noite foi cheia de suspiros emocionados, acompanhados de lágrimas e sorrisos. Sentimento de vitória, superação. Nossa, muito bonito esse projeto e sem dúvida fez a diferença aí na vida desses jovens. E o Revista Novo Tempo de hoje já chegou ao fim. Mas não deixe de visitar o nosso blog novotempo.com.br Entre também nas nossas redes sociais e deixe o seu recado. E visite também os sites noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. Um ótimo descanso para você e até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.